E aí galera da Loura Língua, aqui é o Fabrício Carrari de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver o que é there is, o que é there are, que são algumas formas que a gente usa para dizer que algo existe em inglês. Tem muita gente que se pergunta, que está começando a estudar inglês e se pergunta afinal o que é isso, para que serve, como é que funciona, né? Bom, basicamente eles são usados, tanto o there is, quanto o there are, para indicar a existência de algo ou a inexistência, se for uma negação. Ou para perguntar também sobre a existência de algo. Mas seria algo que a gente expressa em português com o verbo existir ou haver, ou também com o verbo ter. E aí que vai ser o probleminha. Então, vamos ver, você vai dizer, tem um carro aqui, aonde? Você está mostrando, está andando na rua, você fala, tem um carro aqui onde eu estou passando. Você vai pensar, tá bom, tem um carro. O verbo ter, como é que é ter em inglês? To have, né? Então você vai dizer algo como, have a car here. E não, isso é errado, muito errado, não poderia estar mais errado. Que eles não falam assim. O verbo ter, ele existe, ele é usado, então você pode dizer, I have a car. Eu tenho um carro e não tem problema nenhum. Mas nesse sentido de existência de algo, você não vai poder usar o have em inglês. Você vai ter que usar o there is. Que ele vai ter essa tradução, né? Tem, existe, a, né? Do verbo haver. Então, there is a car here. Tem um carro aqui, aqui onde eu estou. E tem até a música, né? Aquela música famosa. There is a house in New Orleans. Que você vai traduzir, tem, existe, a, uma casa em New Orleans, em Nova Orleans. Então é bem tranquilo, só lembrar que você não, 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 não pode traduzir esse ter, no sentido de existir, né? Tem uma casa aqui, tem uma casa em Nova Orleans, tem um carro aqui na rua, na minha frente, que não para de buzinar. Você não pode traduzir isso com o verbo to have. Você vai ter que usar o there is para fazer, para expressar isso em inglês. E aí tem o there are também, né? Porque is é o verbo to be no singular e o are vai ser no plural. Então, em vez de você falar tem um carro aqui, there is a car here, ou there is a house in New Orleans, você vai dizer no plural, there are many cars here. Tem muitos carros aqui. There are many beautiful houses in New Orleans. Tem muitas casas bonitas em Nova Orleans. E aí, tranquilo, né? There is singular, there are plural. Mais uma vez a negativa também, então a negação para dizer a inexistência de algo. Então, em vez do there is, que é na afirmação, aqui na negativa você vai usar o there isn't. Então esse isn't é uma contração de is com not, né? O not, o não. Então, there isn't significa não tem, não há, não existe. Então você pode dizer there isn't anyone here. Não tem ninguém aqui. Então, there isn't. E a mesma coisa para o plural aqui, só que em vez de there are, vai ser there aren't. Então esse aren't é uma abreviação também, é uma contração de are not. Então, there aren't many houses here. Não tem, não há muitas casas aqui. Também indicando essa ideia de plural. E aí, por último aqui para fazer perguntas, como é que a gente faz pergunta com o verbo to be mesmo? A gente tem vídeo sobre isso, a gente tem artigo no blog da Lora Língua. Mas, só para relembrar, perguntas com o verbo to be são feitas invertendo o verbo com o sujeito. E aqui, a gente simplesmente vai inverter o there com o is e vai virar is there. Então, is there anyone here? Tem alguém aqui aí para fazer uma pergunta? Ou are there many houses there? Tem muitas casas lá. É verdade que existem muitas casas lá em Nova Orleans, por exemplo. Então, só para a gente clarificar, né? O there is vira is there para fazer uma pergunta. E aí, o there are vira are there. Então, é só você literalmente inverter isso e tá pronto. Então, por hoje é isso, galera. Uma aula mais básica. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.